Olá queridos, não sei se vocês estavam com saudade, mas eu estava com muita saudade de vocês. Eu estou de volta ao programa Arautos do Rei na Rádio Boas Novas 105.9. Começa agora dia 14 de janeiro, segunda-feira, meio-dia e meio. Por favor, eu trarei para vocês as revelações mais profundas do Reino de Deus, com muito amor e muito carinho. Espero por você, segunda-feira, dia 14 de janeiro, meio-dia e meio, na Rádio Boas Novas. Deus te abençoe.